Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, o Alfredo chega agora trazendo as vagas de emprego para esta segunda-feira, Alfredo Neto. Como que a gente começa a semana em relação a oportunidades de emprego? Olá Ana, bom dia novamente com várias vagas disponíveis para esta segunda-feira na Casa do Trabalhador, aonde tem aproximadamente 329 vagas. Entre essas, as vagas que estão disponíveis, temos para ajudante de açougue com 3 vagas, auxiliar de carga e descarga, 4 vagas, ajudante de eletricista, 2 vagas, ajudante de obras, 3 vagas, 15 vagas para ajudante de reflorestamento, auxiliar de jardinagem e conservação de vias, 16 vagas, auxiliar de produção, 9 vagas disponíveis, técnico em reflorestamento, técnico auxiliar em reflorestamento, 30 vagas, camareira de hotel, 8 vagas disponíveis, também campeiro na agropecuária, 1 vaga disponível, cozinheiro em geral, 2 vagas, controlador de pragas, 1 vaga, chefe de cozinha, 1 vaga, e ainda 2 vagas para lavador de veículos, entre outras em diversos setores, como operador de caixa, com 22 vagas, operador de empilhadeira, 1 vaga, e ainda operador de estação de captação e tratamento e distribuição de águas, 1 vaga. Essas e as demais vagas estarão disponíveis no site RCN67JPNews, aonde vai estar discriminado todas as vagas e cada quantidade de vaga por setor certinho. Aqueles que vão sair na chuva, Ana, porque tem muitos que precisam e vão enfrentar a chuva para poder ir atrás de uma vaga de emprego, podem ir na Casa do Trabalhador, na rua Doutor Munir Tomé, na área central de Três Lagoas, próximo ao mercado municipal, Ana.